O único treino em Belém com bola rolando para um trabalho tático. Neste treinamento aqui no campo da turma, o técnico Walter Lima surpreendeu com o sistema de jogo, o 3-6-1. Começa com Dida, o setor defensivo com Alexandre Recife, Adson em Preto Barcarena. O meio de campo, as laterais, Lima na direita e Edinaldo na esquerda. O meio de campo com Sandro e Fidelis, Thiago Floriano e Jean. E na frente, somente Ró. Esse é o momento de você poder variar, é onde você pode variar para que no jogo não possa improvisar. Substituições improvisadas, no caso. Então nós temos que fazer as variações e fizemos hoje. Tanto o cuidado do técnico talvez se justifique pelo momento. Hoje o Independente está na zona do rebaixamento para a primeira fase do Campeonato Paraense. Situação complicada para quem é o atual campeão do Pará. Uma das preocupações entre os tocuruienses está com a condição do gramado, que foi bastante cartigado no repá. Se o gramado estiver ruim como teve no repá, a gente vai ter que ser todo mundo na vontade, na raça. E com certeza vai vencer a equipe que tiver mais vontade. Para fugir da chuva, o Paissandu treinou em uma arena. Treinar em arena é sinônimo de equipe indefinida. O Paissandu entra em campo hoje pensando em classificação. Se vencer, está garantido nas semifinais. Em contrapartida, pode colaborar com o possível rebaixamento do atual campeão paraense. Infelizmente o Independente não vem bem na pontuação geral, mas nós temos que fazer o nosso trabalho, respeitando a nossa entidade, o nosso torcedor e vamos buscar a vitória e, se possível, a classificação antecipada.